E aí galera, beleza? A Dinata é com vocês com mais um vídeo, estamos aqui E como começou aí a Fórmula 1 ano 2022, certo? Resolvi trazer pra vocês aqui a coleção de Fórmula 1, carros de Fórmula 1 do Franklin, mano Está aliado que o Franklin é um piloto no game, né mano? Então provavelmente é fã de Fórmula 1 O mais engraçado é que nos Estados Unidos, Estados Unidos e Idenses Não é assim que se pronuncia, até falei errado da maneira errada Os americanos, os norte-americanos, eles não são muito fãs de Fórmula 1 não, cara Eles gostam mais da indie, Fórmula 1 nos Estados Unidos não é tão forte assim Se eu não me engano, acho que eles nem correm lá, o Fórmula 1 nem corre lá Não sei, porque assim, cara, eu também não sou um fãzaço de Fórmula 1 Eu acho as pistas legais Eu curto os carros, eu acho os carros incríveis, o barulho, o som Mas eu não tenho paciência de assistir, cara Tipo, acordar cedo Muitas das vezes as corridas são... É cedo, né? De acordar cedo e ficar ali duas horas vendo o carro É... Não sei, velho Eu não tenho muita paciência Eu já assisti algumas corridas Mas eu não tenho tanta paciência assim, velho Não sei porquê Se você é que nem eu, comenta aí Mas temos aqui alguns carros, galera Se você é muito fã de Fórmula 1 Comenta aí de qual ano é Porque eu instalei aqui E ali aparecem os anos dos carros Mas eu, sinceramente, não vou conseguir lembrar todos aqui Beleza? Ó, seguinte Temos esse Red Bull aqui, ó Que acho que foi campeã, né? Do... Eu só tô achando essa cor, tá meio estranho Ele é azul, né? Deixa eu mudar aqui Se eu for se consigo mudar Vou mudar já comentando aqui com vocês É... Deixa eu colocar aqui Eu acho que tá com uma cor estranha Ah... Ah... Os patrocínios são... Estão corretos Deixa eu ver se dá pra mudar a cor aqui Mas é azul, né, mano? Tá meio... Não sei se é por causa do local Ou é a estampa que tá errada, mano? Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar Ah, não Ah, deixa assim mesmo Mas é um Red Bull Cara, se eu não me engano Essas rodas, assim Fechadinhas É agora, né? Dessa... Dessa nova... Temporada, né, mano? Ah, e outra coisa também Eu joguei Eu... Eu... Fórmula 1 2020 Se eu não me engano É... Que eu peguei ali na... Na EA, né? E aí eu quis platinar o jogo Então eu joguei também o Fórmula 1 Legalzinho de jogar também Muito legal Mas sinceramente Duas horas ali O carro girando, girando, girando Não tenho paciência Talvez seria... Seria se fosse eu... Fosse assistir, né? Aí seria mais interessante Ó, você pode ver que Esse modelo aqui Eu acho Não tenho certeza Mas eu acho que é o modelo Desse ano, galera No mínimo do ano passado Mas eu vi algumas fotos Dos carros desse ano E eles estão com essas rodas aí Com... Colocaram uma macarlota Sei lá que bagulho que é Ó Esse daqui eu acho que é do ano passado Que é a McLaren Do Hampton Não sei se o 44 é dele Nomeiro aqui Né? Que tem o outro piloto lá Que eu esqueci o nome dele Também... Como é que é o nome dele lá Do outro piloto que... Os caras brigaram até o final lá, mano Pra... Pra ser campeão Um ano aí Caraca, muito louco, né? Os carros são demais, irmão Demais, demais mesmo Então tá aqui o McLaren Do amigo do Neymar E... Temos aqui a Ferrari Mais um modelo que eu acho Que é desse ano Desse ano agora Olha o Ferrari, mano O Ferrari é muito louco, né? É... Eu achei que essa carota seria a preta, né? Que são os padrões Esses carros novos aí Eu queria ter instalado mais carros, galera Mas o jogo não tava suportando Mas, claro, né? Que vai ter Do nosso querido E considerado aí Um dos melhores É... De todos os tempos Ayrton Senna Tem dois carros aqui, ó Porque... Um é do Prost E o outro é do Senna, né? Que eles rivalizavam muito, né, mano? Na época eles corriam na McLaren Tem até aquela Que o Senna O Senna, né? Que jogou o carro em cima dele, né, mano? Pra quebrar o carro dele Eu tô louco, mano O Senna era... Olá, irmão Tá aqui, ó A McLaren do Prost E a McLaren do Senna Agora eu não sei qual é Se era o... O 12 do Senna Ou o 11 do Prost Não sei, mano Vocês podem comentar aí também E temos aqui, galera O... Outra Ferrari É... Essa daqui é a do... Outro ícone Outro gênio Do Fórmula 1 Que é o Schumacher, né, mano? Que sinceramente nem sei Como é que tá a situação Saúde dele, né? Ele teve aquele acidente e tal Muito triste E eu não sei como é que tá A situação do Schumacher Mas, cara O cara mandava muito bem O alemão, né, velho? Na época que a Ferrari Era muito forte É... Inclusive Eu acho que o... Essa última corrida aí Foi uma... Uma... Foi o Larek 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 Sei lá o nome daquele cara lá Que venceu, né? O... A Ferrari, né? Venceu esse último prêmio aí Agora, sinceramente Eu não sei se esse... Tá muito parecido com esse aqui, ó Esse daqui eu acho que é antigo Caraca, olha o spoiler Disso aqui, velho Que louco, mano Tão bem da hora Mas tá muito parecido Com esse daqui, ó Então eu acho que é desse ano Mas... É... Olha, mas... Era muito louco Na época que o Senna corria, né, mano? Eu sou da época Tipo assim Era criança, né, mano? Tô de 88 Então eu era criança ali Mas... Porra Já como, né, cara? A galera parava Pra ver o Senna correr, né? Inclusive A audiência da Fórmula 1 Baixou muito no Brasil Depois que pilotos brasileiros Não... Não... Deixaram de ser protagonista, né? Viu massa lá Que chegou a quase ser campeão Né? Ganhava uma outra ali O Rubinho ganhava uma outra ali Mas... Pô, era o segundo piloto do... 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 Do Schumacher Deixar passar algumas vezes, né? Tem aquela... Aquela do... Do Cleber Machado, né? Hoje não Hoje não Hoje não Hoje sim Ai, mano Muito bom aquilo lá, velho Mas aí, galera Comenta aí se você curte Fórmula 1 Eu tentei baixar o Renault Que o Alonso Foi campeão, né? Com uma Renault, né, mano? Que é um carro que... Um... Motor que... Carros normais Na Renault Não tão legais Mas... Enfim O motor do Red Bull Se eu não me engano É... Deixa eu ver se eu acho aqui É Aston Martin, né? Aston Martin não É... Cara, esqueci, velho Motor que é Que é da Red Bull Mas já foi Renault Eu lembro que já foi Renault Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí Mostrando alguns carros aí A coleção do Franklin De Fórmula 1 Onde o Franklin arrumou esse carro? A gente dá um jeito no GTA, né, irmão? É isso Bom Até a próxima E fui!